E na luta mais tensa para o público brasileiro dos últimos tempos, Alex Poitain passou pelo ex-campeão dos meios pesados Jean Blachowicz num resultado, uma decisão dividida que pode sim ser contestada. De todo modo, em 15 minutos na luta co-principal do UFC 291 desse sábado, deu pra gente entender muita coisa sobre esses dois. E nesse vídeo vou destrinchar passo a passo. Em primeiro lugar, o resultado. O meu compromisso aqui com vocês é falar a verdade sempre, nua e crua. E a minha impressão, depois de suar a buzina do terceiro round, foi azedou. Porque por mais que Pereira tenha conectado nove golpes significativos a mais no último assalto, o polonês conectou duas sequências de golpes pesados e ainda botou pra baixo e terminou por cima. Pra deixar claro, não acho que o Blachowicz foi superior no último assalto. 10x9 Poitain no terceiro não foi um resultado injusto. Pelo contrário, acho que o brasileiro fez mais. Só que o ângulo que a maioria dos jurados usa é o da contundência e o da imposição física, do wrestling. E os golpes mais visuais, como aqueles que jogaram a cabeça do brasileiro pra trás, chamaram a atenção. De verdade, não achei que valorizariam quem conectou mais, teve domínio territorial e tomou a iniciativa da luta. Essa foi a controvérsia, o terceiro round, o bom e velho volume versus potência. O primeiro round foi todo do polonês, que logo se atirou no single leg na primeira interação, cancelando todo aquele papinho de que queria se testar em pé. Aí, pra levantar, o Poitain acabou dando as costas contra a grade. Ian grampiou e quase levou o pescoço do brasileiro pra casa. Ficou aquela briga ali de mãos até o final do assalto, com o perigo rondando. Às vezes a cana do braço passava toda e o arrocho começava. Mas aí o Poitain logo tirava a mão de apoio. A estratégia do polonês parecia genial, uma vez que ele fez o adversário carregar o seu peso todo por boa parte do round e, portanto, gastando energia dos braços. Então o Ian não só boletou o 10x9, mas botou uma pulga atrás da orelha do Alex com a queda fácil e ainda escoou um pouco o seu poder de nocaute. Só que o tiro pode ter saído pela culatra, porque ou o Ian fez muita força pra tentar finalizar, ou os quase 41 anos atrapalharam, ou a altitude de Salt Lake City pesou, ou foi tudo isso combinado. Porque o fato é que no segundo round o polonês já tava bem cansado e não conseguia mais chegar nas pernas do brasileiro com a mesma explosão e pujança. Ainda assim, levou a melhor na primeira metade do segundo round, ameaçando, fintando quedas e aterrissando uma ou outra sequência. Teve até um momento em que ele acertou um cruzado de canhota duro e depois botou pra baixo. Se o Pota não tivesse levantado ali, teria perdido o segundo round também. Mas ele levantou na raça e a partida aí circulou um pouco mais, como o Glover havia pedido. Foi paciente até achar distância, ganhar confiança e partir pra cima. O segundo round terminou com o Ian encurralado contra a grade, apanhando, e o brasileiro soltando a munição em cima dele. Virou o jogo ali, 10x9 pro Atan, claro. A perspectiva pro terceiro round era a melhor possível, porque tava 1x1 com o Pota mais inteiro, mais confiante e melhor na luta. Até porque a perna esquerda do gringo, a da frente, ali no setor da panturrilha, já tava com um calombo gigante. A movimentação parecia comprometida. Mas, curiosamente, esses foram os 5 minutos mais mornos dos 15. Porque o Pota, claro, não queria ser quedado de novo, porque dessa vez, se falta energia pra levantar, o round final tava perdido. Então ele jogou mais da média pra longa distância, se aproveitando da envergadura superior e da velocidade pra bater e sair e atacar o corpo com chutes e jabs tirando a cabeça. E tocou mais, por isso teve o braço levantado. Polonês mais cansado, mais lento, só botou duas sequências e não fez muita coisa com a queda. Não fez muita coisa, não. Não fez nada com a queda no fim. No final das contas, a decisão foi acertada e lembrou bastante a Aleksandr Volkanovski vs Max Holloway 2, em que o havaiano conectou golpes pesados, deu até knockdown, mas fora isso, o australiano o metralhou, né? Com dezenas de golpes significativos a mais. Ainda assim, tensão na hora da leitura do resultado, mas tudo certo. A partir daqui, acho que algumas coisas ficaram bem claras. A primeira delas é a mais óbvia. Os meio pesados são caras maiores e mais resistentes. Vocês lembram que o Conor McGregor com 66 quilos derrubava todo mundo com facilidade e depois foi lutar com 77 e aquele toque da morte evaporou? É claro que tô exagerando só pra ilustrar. O Pottam segue poderoso com 93 quilos, mas agora numa divisão 9 quilos acima da anterior, cada golpe dele não é mais um Deus nos acuda. Contra os médios, tudo que aterrissava machucava. Agora ele encontrou seus pares, caras do mesmo patamar, do mesmo porte físico, que não sentem igual. Isso basicamente quer dizer que no campo do poder, a situação ficou mais pra ele. O Pottam venceu, levando a melhor tecnicamente em pé. E outra, passar perrengue com o Blachowicz não é vergonha alguma. O Magomedian Kalaevi, bicho papão da categoria, na última rodada empatou. O Alexander Rakic, outro que era muito bem cotado, o foguete austríaco, tava empatando até se machucar. Israel Dessane e Dominique Reis, por exemplo, perderam. É um cara muito duro, rodado, experiente e completo. O Pottam, com só 3 anos de dedicação integral ao MMA, passar por ele é um feito e tanto, não se enganem. Próximo passo agora é disputar o cinturão dos meios pesados em sua sétima luta dentro do UFC. Façanha absolutamente inédita. A grande questão é contra quem, já que o Jamahal Hill se lesionou e abriu mão no cinturão. O mais provável é que o ex-campeão Iri Prorrasca tenha condição de jogo no último pay-per-view do ano, em dezembro ou no início de 2024. Aí faz Prorrasca versus Pottam. Luta que já adianta, será novamente muito tensa pela trocação, mas não vai ter o risco da queda. Então pode ser um desafio até mais simples. Agora, caso o samurai tcheco ainda esteja com problema no ombro, o Pottam vai disputar esse título com o Magomed Ankalaev, wrestler da Guestanês. Configuração completamente diferente. Mas não morram de véspera. Vamos aguardar o veredito do Dana White, que não estava presente em Salt Lake City, antes de analisar a próxima rodada. O meu ponto é, por muito ou por pouco, o importante é que o Pottam passou, de alguma forma, pelo desafio logístico mais difícil que teve no MMA até agora. E só fez isso porque, desde a estreia no UFC, progrediu bastante na defesa de quedas, defesa de finalizações e na levantada, a luta agarrada como um todo. Do contrário, não teria sobrevivido aquele primeiro round contra um cara que subjugou o próprio Israel Adesanya. Então, parabéns pra ele. E, claro, isso são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam de Pottam vs. Blachowicz? Mais tensão e mais nervos à flor da pele do que encomendaram? Ou já achavam que ia ser uma luta difícil como foi? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Deixa aí, por favor, o like pra gente continuar sendo recomendado pelo YouTube no lateral. E, desse mesmo UFC 291, saiu mais uma resenha. Falei, claro, sobre a luta principal, Dustin Poirier vs. Justin Gates, que vai aparecer o link aqui do lado assim que estiver disponível. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.